Gisele, hoje é nosso grande dia, o nosso glorioso encontro, no qual esperamos por muito tempo e sonhamos cada detalhe em cada pessoa. Hoje nossas famílias e amigos nos viram solteiros pela última vez, casados pela primeira vez e felizes para sempre. No encontro de tantas emoções e sentimentos, eu me recordo onde tudo começou, naquele meu pedido desajeitado e tímido de um beijo. Mas naquele primeiro beijo, nasceu a certeza do meu coração que nossa história seria bela e verdadeira. E a alegria transbordava no meu coração, pois eu sentia que eu acabava de receber o tão esperado presente de Deus, você. E naquele momento se iniciava o nosso glorioso encontro. E como diz a nossa música, há quanto tempo eu te esperava encontrar alguém assim que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz para mim, você e eu. Sentir a alegria de dividir e planejar os meus sonhos, os meus planos, meus desejos e meus objetivos. Mas que já não eram mais meus, mas nossos. Nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos e nossos objetivos. E depois de tudo planejado, sentir a paz no coração e ter a certeza de querer que seja feita apenas a vontade de Deus em nossas vidas. Que isso já basta para a nossa eternidade. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter me dado este lindo presente em minha vida, que é você. E te prometo que irei cuidar de ti, te proteger, te respeitar, te honrar, te alegrar e estar do teu lado nos momentos bons e difíceis. Te dar todo o meu carinho e te amar com a minha vida. E que todos os meus passos sejam dados ao teu lado. E também peço a paciência e compreensão, pois as minhas limitações são grandes. E com o tempo vai aparecer muito mais. E nesses traços vou tentando descrever que mil palavras é tão pouco para dizer. Que é um sentimento que muda tudo, muda o mundo e seu amor. E a partir de hoje, aonde quer que eu vá, que eu não seja apenas o Marcelo, mas que eu seja o Marcelo da Gisele. E que Deus, Jesus, a Virgem Maria, nos abençoe e abençoe a nossa família. E Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Nosso amor é eterno e se eternizará na vida dos nossos filhos. Eu te amo e leza a minha vida. E a minha vida. Aplausos